Oi você, tudo bem? Começando o vídeo já comendo Hoje é dia de folga do papai Automaticamente churrasco Automaticamente churrasco, automaticamente não Quem vê pensa que a gente faz churrasco em toda folga sua Mas hoje merecemos Fazia tempo que a gente não fazia um churrasquinho Nossa, que delícia A gente começou ontem churrasco Assamos uma carninha, depois fomos assistir um filme E hoje como sobrou, estamos fazendo mais Aí enchemos a piscina para os meninos Também, tá enchendo Né, criançada? Felizes? Feliz Então vou avogar um pouquinho desse dia pra vocês Aproveitando o momento de felicidade Já vamos começar, deixa o like, se inscreve no canal Toda segunda, quarta e sexta tempo de novo por aqui E bora pro vídeo Eu tô com essa cara inchada porque a gente acordou tarde Todo mundo acordou tarde Tão gostoso, acordou tarde Aí limpei a casa, né, óbvio que tava uma zona Posso churrasco, amanhã vai estar de novo Mas o importante é que a gente tá se divertindo Aí eu vou comer um pouquinho agora Não sei se ela entrou na piscina O Rafa já foi treinado Não tô afim de treinar, não Vou voltar pra academia e sua mãe Vamos lá, acabamos de comer Comida, né, com arroz A fumaça tá vindo bem na minha direção Agora só sobrou as carnes e linguiças Que é uma delícia Não deu pra fazer molho de alho hoje Porque tinha acabado o óleo A gente tem que ir no mercado fazer com Da semana, sempre Os dois acabam de comer ali Falei pra ficar quietinho Porque não vai entrar na piscina agora Tem que esperar, você acabou de comer Trinta minutos depois Olha lá, agora a piscina tá bem cheia Tá agitado, hein, Nery? Trinta, trinta, trinta Tava com saudade de uma piscina Acho que depois eu vou entrar também Mas eu vou ali no mercado agora Comprar um outro refrezinho pra gente E mais alguma coisa pra gente comer De lanchinho da tarde Ou não Alguma besteirinha mesmo Já cheguei do mercado Nossa, tô com a cara de gordo hoje, né? Cheguei Depois eu vou dar uma repaginada nesse visual Comprei um chocolatinho Olha o que eu comprei pra vocês Chocolate! Chocolate! Eita aí Chocolate! Eba! Agora não Olha lá, já saiu da piscina pra vir comer chocolate Tá com frio, Dery? Muito, viu? Tá tremendo, mamãicinha Ô, madinha do céu Mais Agora estamos indo pra um evento Vamos ser pessoas importantes Presença VIP A gente vai chegar lá e tal E a gente recebe por estar lá presente, né amor? Uhum Recebe muito conhecimento Estamos indo pra uma palestra De inteligência emocional Vai ter aqui na nossa cidade Gratuito A entrada é um quilo de alimento não perecível E estamos indo A gente foi numa dessa há muito tempo atrás, você lembra? Faz um tempão já Mas eu gosto dessas palestras assim De coisas motivacionais e tudo mais Aí eu arrasto o Rafael comigo Porque ele tá nem um pouco a fundo de mim Mas ele vai Eu não estou suportando mais Pior que arrasta mesmo Nossa, velho É algo chato Chato nada É pro nosso crescimento Pro crescimento da nossa mente Do nosso corpo Do nosso relacionamento Inteligência emocional Pra qualquer crise que tiver A gente ter inteligência suficiente Pra resolver sem se estressar Sem chorar Sem reclamar Tendo um reforço mental Você já fica mais de boa Você sabe lidar com as situações mais tranquilamente E a gente evoluindo como ser humano A gente evoluindo como esposa Como marido E como pais principalmente Arrasou bonita Arrasou bonita Então estamos indo pra lá Já chegamos Já estamos em cima da hora Como sempre Mas vai dar tempo Quem quer aprender essa ferramenta? Diz eu quero Eu quero Nossa senhora Me convenceu ou não, hein? Quem de fato quer ter sucesso na vida? É, Gabo? Agora sim, hein? Vamos lá, gente Vamos entender o seguinte Pra quem de fato quer ter sucesso na vida Prosperar Vamos entender algumas coisas aqui O que está impedindo as pessoas hoje Delas alcançarem os seus maiores objetivos? O que me impede? O que te impede? Porque se não tivesse nada nos impedindo A gente já teria como ser? Guido Então na sua opinião O que você acha que impede as pessoas hoje? O que você acredita que está impedindo as pessoas Delas alcançarem os seus maiores objetivos? Cheguei e já estou comendo Porque eu cheguei com fome Comendo macarrãozinho requentado de ontem Foi bem legal a palestra Eu pra ter uns insights assim Mas foi uma palestra bem rápida, sabe? Bem legalzinha A Rafa também gostou Ele foi meio que arrastado Que ele não queria ir Mas ele gostou no final Agora ele saiu pra comprar um sorvete pra gente Só pra finalizar a noite, né? De folga dele Que amanhã ele já volta pro trabalho E a gente vai hoje terminar de assistir um filme Que a gente começou ontem Avatar A gente assistiu Avatar no cinema O 2, né? E eu não lembrava do 1 Aí ontem a gente estava assistindo ele em casa Só que é um filme tão longo Que eu acabei ficando com muito sono E eu acabei indo dormir Aí hoje eu quero finalizar com o Rafa Comer, comer Comer, comer Muito bom comer, né gente? Chegou o nosso sorvetinho O meu é de Danone Eu guardei, gente Vou tomar já Que eu já comi meu macarrão Mar, o que você aprendeu na palestra de hoje? Que você foi empurrada e depois amou? Nós temos que desenvolver as nossas crenças Fazendo como? Qual que é o círculo que ele ensinou lá? O ciclo, né? Ciclo no círculo Crenças, comportamento Tem várias coisas que vai ter feito E a primeira é? É o que a primeira? Comunicação Se comunicar feliz, positivamente O exercício que o Rafa vai fazer a partir de amanhã Que o cara falou lá A hora que ele entrar dentro do carro Como que é, Mar? O rapaz falou que O caminho que ele faz Para o trajeto Até o trabalho dele Ele entra no carro Já começa a ficar Pelo menos Esse trajeto dando risada Para ele poder chegar bem No trabalho dele Imagine eu Doze horas de Uber Dando risada A galera entrando no meu carro E eu O povo já vai entrar Vai falar Nossa, o que está acontecendo com esse cara? Vai falar Esse cara aqui É Uber nós Esse cara que é problemático Não, mas a lição é essa É você Sempre pensar positivo Sempre se comunicar positivamente Postura de uma pessoa confiante De uma pessoa vitoriosa É esse o objetivo das palestras De... Como fala? Como chama a palestra? Fugiu o nome Educação emocional? Não Inteligência emocional Deixa eu fugir da palavra É isso Olha eu roubando sua colher Você vai ser inteligente emocionalmente Para deixar eu roubar sua colher Sem reclamar? Eu vou ser inteligente emocionalmente O suficiente Para falar com ele E ele nem ligar Porque eu estou falando Porque está no celular? Não O que foi? Nada Parece que essa pessoa tem que dar risada E fazer o que está bom Bom dia Bom dia Já tomamos nosso café E hoje o dia vai ser bem legal Por aqui Olha só Iniciamos o dia com atividades Falei que hoje vai ser um dia sem telas Hoje eles não vão mexer em computador Hoje Os computadores não mexem mesmo Não vão mexer em celular Não vão mexer em videogame Vamos passar o dia fazendo atividades Pirata Cadê? É É de cera Aí o Dereck está aqui desenhando A Ravie está recortando Vai montar uma casa Né Ravie? É Na verdade Nem com muita Só vou colocar Nas folhas Ah é Vai fazer numa folhinha Com o lado Tudo Vou fazer uma folha Ele vai fazer uma forma de telhado Hum O que bebê? Olha o desenho dele Ele está usando a régua Para fazer retinho Muito legal, né? Enquanto eles fazem isso Eu vou arrumar a casa Que ainda não arrumei E depois eu continuo As atividades com ele Sem telas por hoje Porque eles estão ficando Muito tempo em celular, né? Não sou totalmente contra Não vejo tanto mal assim Mas tudo que é em excesso Faz mal sim Então eu vou conciliando Hoje as minhas atividades Com as atividades deles Casa finalizada Gente, cansei É uma cancerinha Deixa eu realmente ajudar Chegou uma caixa aqui Que é shampoo e condicionador Que eu comprei pela internet Que a escolinha do Dereck Sempre pede O que foi? Nada Sempre pede De seis em seis meses, né? Aí como iniciou as aulas Aí pediram Aí eu sempre compro Pela internet Sempre Segunda vez que eu compro Pela internet É mais barato Porque são dois litros De shampoo E dois litros de condicionador Vai Vamos abrir E dura, viu? Porque o ano passado Eu peguei três litros Dois pra mandar pra escola E um pra deixar em casa Pra eles Até hoje tem o shampoo Condicionador que é bom mais rápido Aí vem assim, ó Um litro cada um Shampoo e condicionador Mais shampoo e condicionador E a gente vai parar agora Pra almoçar O almoço já tá pronto Porque o Rafa veio pra casa Rapidinho almoçar E voltar pra trabalhar Aí eu fiz rapidinho pra ele Ele comeu e saiu E os meninos estavam aqui Fazendo atividades Enquanto eu tava Arrumando a casa A Vi quer mostrar a atividade A Vi quer mostrar a atividade dele Pra vocês Ó Aqui é a casa Que esse menino é deitado aqui Aqui tem alguém Fazendo Se apresentando Aqui tem um menininho Em todo o espaço Aqui tem Um grupo de quadro Que até tem a marcação desse E aqui tem Do lado de fora Aqui tem um celeiro Hum Você que desenhou essa parte, né? É Nossa, ficou muito lindo Ficou muito tempo ali Fazendo essa montagem, né filho? Uhum Depois a gente vai colar lá no seu quarto Gostou, Dereck? Da atividade do irmão? Ficou grandona Sim Sim Então agora vamos fazer uma pausa Pra almoçar Depois a gente vê O que a gente pode fazer Pronto, gente Almoçamos já faz um tempinho Não é verdade? Depois eu fiz um momentinho De leitura ali com os meninos Que fazia tempo Que a gente não lia um livro junto, sabe? Aí agora eles estão na piscina Depois de um tempo Depois do almoço, né? Aí o Dereck agora Pediu pra eu colocar uma música Ali pra ele Pula, pula E pegar a caixa de som Pula, pula, pula Pula, pula Sem parar Pula, pula, pula Pra você explorar Olha lá Estão lá Hoje não tá tão sol Mas tá bem abafado Falei pra eles Que se começar a chover Eles vão ter que sair Começou a trovejar Já tirei eles E coloquei no banho Nesse meio tempo Eu tava fazendo minhas unhas Falta só pintar Tirei as cutículas Fiz minha sobrancelha também Tirar eles do banho já já Hora do lanchinho da tarde Banhados agora Agora quem precisa tomar banho É a... A mamãe 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 não Mamãe tem que tomar banho, né? Aí eu dei a ideia pro Javi Enquanto eu tomo banho Eles montam uma cabana Bem legal Aqui no meio da sala Que eles gostam Né, Javi? Show? Show? Gostou o quente Vamos lá, Rapidex Tá quase anatecendo Na verdade tá um sol danado ali fora Mas já são 6 horas Da noite, da tarde Tomei meu banho Os meninos já montaram a cabana aqui Já desmontaram Camana O quê? Camana O que é isso que você tá falando? A cabana Camana? Ah, cabana Destruí Você destruiu? É Depois de um dia cheio de atividades Coloquei o Débico pra dormir cedo E o Javi também, na verdade Mas ele não dormiu Estava totalmente sem sono E a minha intenção Era pôr eles pra dormir E fazer umas coisinhas de trabalho Que eu ainda precisava fazer Já que eu estava sem sono Mas o Javi demorou tanto pra dormir Aí eu fui pro sofá com ele Deixei ele no celular Enquanto eu terminava as coisas que eu precisava E agora a gente vai dormir E já são o quê? Meia noite Minha menção e intenção De fazer eles dormerem cedo Falhou Pelo menos na questão do Javi Então eu vou finalizar esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado De acompanhar Deixe o like aqui embaixo Se inscreve no canal E ative o sininho das notificações Pra não perder nenhum vídeo Que aparece por aqui Um beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo